Estamos reunidos aqui no município de Alto Garças, com diversas lideranças do município, para estar apresentando a eles o planejamento do Censo Demográfico 2022, que acontecerá a contagem da população a partir do próximo dia 1º de junho do ano de 2022, onde o IBGE estará indo a campo, coletar essas informações domicílio por domicílio, para que os municípios tenham a sua população atualizada. Vale lembrar também que essa reunião vai acontecer em todos os municípios aqui da nossa região. Sim, ela acontece em todos os municípios do Brasil, aqui em nossa região. Nós começamos esta semana em Alto Araguaia, hoje aqui em Alto Garças, amanhã em Alto Taquari, semana que vem a gente desce de Araguaia até Torichorel, e assim está sendo feito em todo o estado de Mato Grosso e em todo o Brasil. Sim, em relação às pessoas que vão trabalhar no Censo, como que vai funcionar? Olha, o IBGE deverá lançar um edital ainda este mês, abrindo as inscrições para o próximo mês de dezembro, onde será feito um seletivo para a contratação desse pessoal. Aqui em Alto Garças nós teremos vagas para coordenador municipal, vagas para supervisor e vagas para recenseador. Os dois primeiros cargos de coordenador municipal, que é o ACM e o ACS, requer ensino médio completo. E para recenseador, um ensino fundamental. Assim que sair o edital, nós estaremos, juntamente com esta comissão que está participando desta reunião, juntamente com a imprensa também, divulgando a toda a comunidade de Alto Garças a data da realização dessas inscrições. Sem contar que é muito importante a colaboração de toda a sociedade também aí com o IBGE, né? Sim, o sucesso desta contagem, de todo o trabalho, é claro que depende muito da participação da comunidade. Que a comunidade receba bem o recenseador em seu domicílio, dê a ele as informações que ele solicitar. No caso de dúvida com relação ao credenciamento do recenseador, o morador tem todo o direito de estar ligando no IBGE, no 0800, tem o site para entrar também, para verificar a credencial daquele funcionário. Para ver se realmente ele é um servidor do IBGE, se ele está credenciado para estar ali coletando essas informações. Qualquer dúvida, o recenseador estará portando o seu crachá, um jaleco cujo 0800 estará estampado no jaleco ou no crachá, o número da sua matrícula e esse morador poderá estar ligando nesses telefones para tirar suas dúvidas. Sem contar que é muito importante essa contagem do censo para o próprio município no requisito de recursos recebidos pelo governo. Sim, é através do número de habitantes que o município recebe a sua maior parte da arrecadação, que é o FPM, né? Que é repassado através do governo federal. E tem o ICMS também que é repassado via governo do estado, que um dos critérios para o repasse desses recursos também depende do número de habitantes em cada município. E qual que é a perspectiva do IBGE aqui para o município de Alto Garças no próximo ano de 2022? Olha, o censo é realizado de 10 em 10 anos. Aí no intervalo desse censo, o IBGE faz uma projeção de crescimento desses municípios, da população, através de estudos do censo, de um censo para o outro e outras pesquisas que nós realizamos. Hoje, o IBGE trabalha com expectativa de 10 mil, 11 mil habitantes para o município de Alto Garças.